fala vascaíno fala vascaína tudo bem uma boa noite um domingo abençoado você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal eu peço a gentileza de cada um de vocês para se inscrever no nosso canal principalmente o amigo a amiga que está descontente com o atual momento o qual o vasco da gama vivencia deixe o seu like ou o seu dislike e por favor ativem o sininho peço a gentileza para vocês se inscreverem também no canal alternativo aceita vascaína o link ficará na descrição deste vídeo e também fixado nos comentários e neste vídeo meus amigos a gente vai falar aí sobre o final de semana do futebol do vasco da gama as categorias de base o feminino também jogou hoje vamos falar sobre o futebol profissional do vasco da gama muito se falando aí sobre uma possível virada de mesa para o ano de 2022 com a criação da nova liga e vamos falar muito aqui sobre a decisão que a gente teve hoje lá no órgão especial do tribunal regional do trabalho da primeira região desembargador aí negando uma liminar aí ao vasco da gama ao salgado a gente vai falar muito sobre isso então meus amigos vamos lá ontem o futebol de base do vasco da gama arrebentou vencemos em todas as categorias do sub 15 ao sub 20 rapaziada de parabéns este é o futuro do vasco da gama hoje foi o dia do futebol feminino arrebentar as meninas venceram o américa mineiro por 2 a 1 o nosso canal abre espaço também para falar das meninas porque o vasco é tetracampeão brasileiro no futebol feminino os gols do vasco da gama foi marcado pela raíça no primeiro tempo e também pela bebel no finalzinho do primeiro tempo descontou aí para o américa mineiro a dilene então parabéns aí as garotas aí mandando muito bem aí no brasileirão da série A2 certo? com relação ao futebol masculino galera, jogadores hoje tiveram folga amanhã reapresentação e a equipe segue o começo aí da preparação por uma sequência de jogos muito difíceis vai começar agora na sexta-feira próxima contra o Sampaio Corrêa o vasco da gama precisa dessa vitória aí para alcançar o seu objetivo chegar finalmente ao G4 o vasco da gama nessas nove rodadas aí ainda não conseguiu esse objetivo o vasco ainda não conseguiu alcançar o G4 nas últimas cinco rodadas aí o vasco da gama levou sorte jogando dentro de casa certo? o aproveitamento do vasco aí foi idêntico ao do náutico mas é o seguinte o vasco aí levou sorte teve ajuda de arbitragem e a gente espera que haja uma evolução ao contrário aí do que foi dito pelo Angley e até mesmo aí pelo Marcelo Cabo não houve evolução nenhuma nesse time do Vasco da gama aí tem muito a melhorar sobre o aspecto tático, físico e técnico perfeito meus amigos? e é o seguinte o Marcelo Cabo pelo menos vai ter o retorno aí de cinco jogadores eles devem ter o time aí completinho aí para essa partida contra o Sampaio Correia perfeito Bruno Gomes retorna ao time assim como Juninho Morato, Léo Jabá também retornando aí além do Galarza então mais opções aí para a gente poder enfrentar a equipe do Sampaio Correia a gente pega o Sampaio depois o Coritiba e depois a gente enfrenta a equipe do Náutico então os três primeiros colocados lá no G4 serão os nossos adversários aí na sequência da Série B bom, sobre essa situação aí da Nova Liga muito está se falando aí nos bastidores aí sobre uma possível virada de mesa para o ano que vem para colocar os clubes grandes como Vasco da Gama Cruzeiro e Botafogo na Série A o Vasco da Gama foi convidado a participar dessa nova liga aí e o Vasco aí precisa ser ouvido aí o estatuto da primeira liga está sendo criado aí e o Vasco deverá assinar para que os próximos campeonatos brasileiros sejam administrados pelos clubes e não pela CBF certo o pessoal da imprensa está dizendo aí que os contratos aí com relação a TV serão aí negociados de forma coletiva vamos aguardar para ver eu sou totalmente contra essa situação de virada de mesa o Vasco tem que voltar para a primeira divisão da mesma forma como o Vasco da Gama voltou nas outras três vezes dentro de campo bom meus amigos e hoje uma notícia muito ruim para o Vasco da Gama a desembargadora a Tânia da Silva Garcia do órgão especial do Tribunal Regional do Trabalho da primeira região negou eliminar ao Vasco da Gama certo e estamos fora do ato trabalhista o recurso do Vasco da Gama foi indeferido certo pessoal então o Vasco perde aí o ato trabalhista essa gestão aí do seu Jorge Salgado foi responsável certo tem culpa aí por a gente não estar mais no ato trabalhista e a meretíssima a desembargadora ela simplesmente disse o seguinte que por falta aí de pagamento de salários em dias falta de recolhimento de impostos pagamento de impostos o Vasco da Gama perfeito estará e continuará fora do ato trabalhista bom o Vasco com essa situação toda poderá ter 100 milhões em penhoras individuais então é uma coisa muito grave que a gente precisa de uma vez por todas ter cuidado os credores vão bater na porta ex-funcionários ex-atletas aí e a gente pode pode ter pelo menos aí uma estimativa de 100 milhões de penhoras aí não sei como vai ficar isso aí é uma derrota do Vasco da Gama e seu Jorge Salgado tem tanta influência aí na justiça né pras coisas que não convém perde então é dessa forma o Vasco precisa mudar gente isso vai virar bola de neve quem viver verá toda essa situação aí envolvendo a justiça do trabalho por conta de calote certo agradeço pela sua atenção Vasco neles a verdade prevalecerá e vai da Vasco valeu valeu valeu